Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a briga entre o Senado e a Câmara sobre a questão das MPs. É uma briga entre os dois, em tese o Lula não tem nada a ver com isso, mas quem está se queimando nessa história é o Lula, porque no final das contas, enquanto não chegam no acordo, MP nenhuma está sendo votada, e dependendo de como terminar essa briga, pode ser que nenhuma seja votada mesmo, que o Lula perca totalmente a capacidade dele de governar. Vamos entender o que está acontecendo lá com o negócio da MP. Essa notícia foi sugerida por minha namorada, Petista Fico Bravo, o banqueiro anarquista e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual é o background dessa história? É a forma como as medidas provisórias são avaliadas por Câmara e Senado aqui. O rito que existia até antes da pandemia era o seguinte, quando o presidente editava uma medida provisória, era criada uma comissão parlamentar mista, ou seja, incluindo senadores e deputados, que estudava essa medida provisória, que avaliava a medida provisória e recomendava a aprovação ou não dela na Câmara e no Senado. Aí depois disso ela passava por votação primeiro na Câmara, depois no Senado, e pronto. Mas os senadores já estavam envolvidos desde o início na comissão que avaliava a MP. Quando começou a época da Covid, como tinha muita dificuldade, as coisas estavam difíceis de acontecer, aconteceram uma série de mudanças no processo legislativo. Passou a ser permitido voto à distância, teleconferência, um monte de coisa foi alterada por conta da pandemia de Covid. E uma das coisas que eles alteraram foi justamente a questão da forma como é feito isso. Ficou estabelecido que primeiro a Câmara faria uma comissão, avaliaria a medida provisória, colocaria em votação na Câmara. Uma vez aprovada na Câmara, ela iria para o Senado, que faria sua comissão lá no Senado e aprovaria no Senado. Então, no final das contas, é isso daí. Ficou essa coisa depois da pandemia. O que acontece com isso aí? Qual é a reclamação dos senadores? É muito comum a Câmara demorar a aprovar uma medida provisória. Lembra, a medida provisória vale por 90 dias, sendo prorrogável por mais 90 dias, ou seja, um total de 180 dias, que dá mais ou menos seis meses. Depois disso, ela perde a validade. Então, o que acontecia? A Câmara demorava uma eternidade para analisar e votar a medida provisória. Aí, quando ia para o Senado, vai vencer amanhã, tem que votar de uma vez, sem analisar, sem nada, vota, aprova aí. Então, essa era a reclamação dos senadores. Eles queriam voltar ao rito anterior, porque no rito anterior, eles tinham mais controle, já tinham contato com a medida provisória, já começavam a avaliar a medida provisória, então isso resolvia a situação. Agora, como disse o Lira, na verdade, o Pacheco está dizendo que é preciso que se retome a ordem constitucional. Mas a verdade é que na Constituição não diz que é desse jeito a tramitação da MP. Não tem uma forma definida na Constituição. Era mais uma questão de costume que havia antes dessa comissão mista. Então, essa é a briga entre os dois. O Lira não quer abrir mão da prerrogativa de ele votar a MP primeiro na Câmara, porque isso dá mais poder para o Lira. E o Pacheco quer a comissão mista, com votação nas duas casas independentes e coisa e tal, como era antes da pandemia. O Pacheco alega que a mudança foi feita por conta da pandemia, então acabou a pandemia, tem que voltar ao que era antes. O Lira fala que não é bem assim, porque na verdade nem todas as mudanças que foram feitas para a pandemia estão sendo descartadas. Por exemplo, voto à distância virou coisa agora padrão na Câmara e no Senado. Teleconferência com vídeo de teleconferência virou padrão também. Então, ou seja, nem tudo que foi feito para a pandemia precisa ser descartado. E a visão do Lira é que isso tem que ser negociado, temos que negociar alguma coisa. Enfim, já vinha esse impasse há algum tempo. E qual é o problema dessa história? O Pacheco é um senador jovem, é o primeiro mandato dele, enquanto o Lira é um velho nessa história toda, já tem uma casca grossa nisso daí. O Lira é afiliado ao Eduardo Cunha, é da turma do Eduardo Cunha, coisa e tal. Então, é um político já velhaco lá no Senado, lá no Congresso. Então, essa briga dos dois aqui está principalmente pelo seguinte, o Lira não quer perder o privilégio que ele tem agora. E entendeu que o Pacheco começou a cantar de galo nessa história. O cara mal acabou de chegar no ônibus e já quer sentar na janelinha? Que história é essa, né? E o que está acontecendo por trás, no final das contas, é que, como era de se imaginar, não é o Pacheco fazendo essa coisa toda. O Pacheco não tem cacife para isso. É o Renan Calheiros que agora ganhou força, né? Que agora o Renan Calheiros é aliado do Lula e coisa e tal, e está querendo bancar essa volta do esquema anterior, porque isso, para ele, é interessante politicamente. Então, a briga, na verdade, é o Lira versus Calheiros. Ou seja, é uma briga política de Alagoas que a gente está vivendo aqui. Vocês sabem, os dois grupos são justamente os inimigos políticos lá em Alagoas. Ambos têm a sua base ali no Estado. E então, essa é a briga que a gente tem hoje. Essa briga pode parecer Senado e Câmara, mas, na verdade, é política alagoana, no final das contas. As farpas foram engraçadíssimas. O Renan Calheiros falou que, há 55 anos atrás, Arthur Costa e Silva editou o AI-5. Outro tiranete, o Arthur, também quer rasgar a Constituição e baixar o Lira AI-2,5 para fechar o Senado e usurpar nossas funções. MPs são previsórias, a democracia é a separação dos poderes, e o bicameralismo são para sempre. Ou seja, olha só, é o Calheiros falando... Não é o Pacheco. O Pacheco não tem cacife para essa briga. É o Calheiros que está brigando. E o Lira respondeu para o colega, o bom da liberdade de expressão é que permite até os bobos se manifestarem, embora, no geral, se comportem de maneira ridícula, panfletária e incendiária. Para a gente desse naipe, o melhor seria a cadeira do psicanalista, e não do parlamento, pois em nada contribui com a democracia. Ou seja... E aí depois ele inventou... O Lira ainda falou um negócio aqui preocupante, olha só. Estamos com algumas dificuldades de entender quem é que manda ou dirige o Senado, declarou o Lira. São as questiúnculas de Alagoas que não devem interferir, ou se são os posicionamentos políticos. Eu não entendo. Ou seja, o que ele está criticando é justamente que o Pacheco virou joguete na mão do Renan Calheiros. A essas alturas do campeonato, quem garantiu a vitória do Pacheco na eleição foi o Calheiros. É o mais provável. O Pacheco chegou a estar ameaçado pelo Rogério Marinho. Por muito pouco, o PL não ficou com a presidência do Senado. Nessa altura do campeonato, o Pacheco vendeu a alma para o Renan Calheiros. Virou uma marionete do Renan Calheiros. Para quem achava que estava ruim o Pacheco de antes, meu amigo, o Pacheco que vem agora, Pacheco com a mãozinha do Renan Calheiros enfiada no cu, é muito pior no final das contas. Virou uma marionete do Renan Calheiros. Enfim, o Lira está dizendo que é difícil entender quem é que está mandando aqui. Porque nessa altura do campeonato, ele estava negociando com o Pacheco. E de repente, do nada, o Pacheco dá uma decisão que vai contra o que ele estava negociando. Ou seja, certamente o Renan Calheiros mexeu a mãozinha lá e o Pacheco foi lá e fez a lambança completa. E bom, na boa, eu, do meu ponto de vista, não tenho nada com... Nenhuma das duas coisas me afeta, não tem problema nenhum. Deixa os dois brigarem. Acho lindo político brigando. Acho que devia botar esse pessoal todo numa arena escura, dar uma tesoura para cada um e ver quem é que sai vivo disso daí e ganhou a disputa. Acho lindo. Mas, no final das contas, quem perde mais com isso não é nem a Câmara nem o Senado. Essa briga toda, quem perde é o governo. E o governo já percebeu o tamanho do problema, principalmente com o Lira, né? Porque, no final das contas, no Senado, o governo está mais ou menos ajeitado. Não vai ser tão fácil quanto era antes o governo aprovar as coisas no Senado. Mas, a verdade é que ele está mais ajeitado ali no Senado. Então, ele não precisa se preocupar tanto com o Pacheco, com o Renan Calheiros, porque ali no Senado as coisas estão mais ou menos acertadas para o governo. O problema do governo é a Câmara. É justamente a questão do Lira. Então, nessa briga do Senado com a Câmara, se o Senado ganha, para o governo vai acabar sendo muito ruim. Por exemplo, o Lira já falou que, se forem estabelecidas as comissões mistas para aprovação das MPs, ele não tem como obrigar os partidos da Câmara a enviar representantes. E, com isso, essas comissões não seriam instaladas. E, com isso, as MPs não seriam apreciadas. E, se elas não forem apreciadas em 180 dias, elas perdem a validade. Ou seja, isso pode acabar muito pior para o Lula, no final das contas. Essa briga é muito ruim. E daí, o governo teve que ir para o lado do Lira. Por quê? Porque o Lira é que é fundamental. O Pacheco já está no bolso do Lula. O Pacheco, o Lula já manda. Então, ele tem que se preocupar com o Lira. Então, o governo ficou do lado do Lira nessa história. Porque o Renan Calheiros provavelmente está com invejinha do Lira, está preocupado, porque, como vocês sabem, política lagoana. Então, está brigando nesse negócio aí. Ou seja, essa briga tem tudo para piorar a situação para o Lula, como se fosse possível piorar ainda mais a situação para o Lula na política brasileira. O pessoal do bastidor aqui, o Nonato Viegas, fala sobre o risco para o Lula, de um Lula versus Lira. Porque, é o que eu falo, se o Lula brigar com o Pacheco, é menos mal, porque o Senado todo é muito governista. Então, passaria as coisas do mesmo jeito. Agora, se o Lula brigar com o Lira, ele não tem ninguém na Câmara. A Câmara, o PT, não tem nenhum apoio ali, nenhuma liderança, não tem nada. Se ele perder o Lira, meu amigo, ele está ferrado, ele não aprova mais é nada. Nem MP, nem PEC, nem projeto, nem reforma tributária, nem nada. Seria uma coisa muito positiva, no final das contas. Estou quase torcendo para isso acontecer, né? E o ponto é que a coisa chegou num nível tão grande de briga que parece que o Lula pediu até o favor do Gilmar Mendes aqui. Ontem, assim, do nada, totalmente aleatório, sem nenhuma lógica, nenhuma provocação, nada, o Gilmar Mendes encerrou todas as ações da Lava Jato contra o Arthur Lira, né? Assim como quem não quer nada. É o que eu falei para vocês, eu já expliquei para vocês como é que funciona isso. O STF e o TSE, eles adoram abrir ação contra o candidato, contra as pessoas, e deixar aberta. Aí fica aquela ação girando ali. Por quê? Porque ele vira uma arma dos juízes do STF ou do TSE contra esse candidato, né? Ó, ó, Bolsonaro, se você fizer ruim aqui, tem essa ação aqui, ó. Você pode ser, podemos acabar com o seu mandato, podemos dizer que a eleição não valeu e coisa e tal. Não tem evidência nenhuma, não tem nada para basear isso, mas fica com a ação ali. E olha só, o STF tinha ações do Lira ali guardadinhas para exatamente essa situação. Ah, o Lira está causando problemas? Vamos botar em votação a ação do Lira na Lava Jato, né? E aí ontem, um gesto de boa vontade, certamente, né? O Lula pediu para o Gilmar Mendes, quebra o galho aí, Gilmar, dá um jeito aí, pois e tal. Precisamos agradar o Lira, porque o Lira está chateado com o que o Pacheco fez e coisa e tal. O Gilmar Mendes quebrou esse galho para o Lula e para o Lira, no final das contas. O fato é esse. Nada me tira da cabeça que a viagem para a China do Lula está sendo adiada. Não por pneumonia, não faz, não tem lógica nenhuma isso. É porque o Lula precisa tentar resolver esse troço. Só se essa coisa pegar fogo, meu amigo, o governo naufraga. É o fim do governo Lula já, se não resolver essa coisa muito rápido. E parece que o Lira está extremamente chateado com o Pacheco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.